Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí que um grupo de pesquisadores, de cientistas físicos, na verdade, estão fazendo vários estudos, teóricos pelo menos, de como detectar uma espaçonave alienígena usando ondas gravitacionais. Isso mesmo, pode ser que aí esteja o segredo. Será que quando uma nave alienígena está se movendo pelo universo, ela gera ondas gravitacionais que podem ser detectadas aqui na Terra? Ou, se uma nave alienígena, por acaso, usa o motor de dobra para se mover pelo universo, será que a gente consegue detectar aqui na Terra por ondas gravitacionais? Essa é a ideia que eles estão propondo. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, vai ficar aberto até o final do ano, até o final desse mês, que é igual ao final do ano, as matrículas para a pós-graduação do Space Today. Ontem mesmo eu já coloquei material lá para os novos alunos, para os antigos também, né? E para os novos alunos também, para eles poderem já ir aí se deliciando com essa coisa que é estudar esse tema específico, né? Que é um tema que vai estar muito nas manchetes e muito importante nos próximos anos, que é o que a gente diz de ciência planetária, que envolve, por exemplo, estudar a Lua, explorar a Lua, explorar Marte, explorar as Luas de Saturno e tudo mais. Está tudo envolvido nesse tema, então considere aí ser aluno do Space Today na pós-graduação, que é uma coisa profunda, né? E com compromisso, tem prova, tem tudo direitinho, certificado, validado pelo MEC e tudo mais. Então espero você. Eu vou deixar o link aí na descrição. Nessa página que você entrar tem um link ali para tirar dúvidas, então venha estudar, venha, que vai ser muito legal. As aulas começam aí em meados de janeiro, para a gente passar aí uns dois anos aí juntos estudando de forma profunda tudo isso aí que está ligado ao que a gente chama de ciência planetária. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, existem, pelo mundo afora, várias e várias tentativas de se detectar sinais de uma vida alienígena. Então, nós temos aí o famoso Projeto 7, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que usa grandes radiotelescópios espalhados pelo mundo para tentar ouvir sinais coerentes ali, como a gente diz. Existe um outro programa, muito grande também, muito importante, que vai na mesma linha, que é o chamado Breakthrough Listen, que é feito ali dentro do Breakthrough Initiatives, que é basicamente a mesma coisa do Projeto 7. Na verdade, atualmente, o Breakthrough Listen engloba o Projeto 7. No Breakthrough Listen foram desenvolvidos ali sensores, receptores muito mais sensíveis e tudo mais. Eles usam vários e vários algoritmos de inteligência artificial para processar os dados e instalam essa série de receptores também nos grandes radiotelescópios do mundo para poder detectar esses sinais. Existe um outro projeto muito interessante, que ao invés da gente ouvir, a gente manda, que é o MET, que é o Messaging for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, é a ideia um pouco ao contrário. Ao invés da gente ficar ouvindo, a gente manda uma mensagem. E aí a gente espera que alguém, aí pelo universo, escute, entenda e responda. Mas é um projeto que também existe. Então, esses são projetos, assim, digamos, de cunho científico, em buscar pela vida no universo, o que é muito interessante. Só que, um adendo muito importante, né? Todos esses projetos, eles não estão atrás do que a gente chama de bioassinatura. Eles estão atrás de tecnoassinatura, ou seja, é um passo a mais. Seria uma vida, podemos dizer, dentro de algumas restrições, né? Uma vida evoluída, uma vida inteligente, uma vida que já dominou, por exemplo, a comunicação via ondas de rádio. Então, é basicamente isso que esses projetos procuram. Para procurar vida microbiana ou apenas sinais de algum organismo vivo, aí nós temos toda a turma aí da astrobiologia e vários outros projetos, incluindo, dentre eles, o nosso querido James Webb. Então, mas aqui nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos falando de vida inteligente, de vida evoluída, que já dominou, então, a comunicação via ondas de rádio e que pode até mesmo construir naves espaciais para voar pelo universo. Muito bem. Esse ano, um grupo de físicos se reuniu e propôs uma outra maneira de você procurar por essas vidas aí pelo universo. Para quem não sabe, desde 2017, existem observatórios de ondas gravitacionais espalhados pelo mundo. Os mais famosos deles são o Laigo, o Virgo, mas hoje já tem o Cagra, que é um outro, né? Que fica no Japão. E a tendência é que esses observatórios aí cresçam ainda mais e apareçam vários e vários outros desses observatórios de onda gravitacional pelo mundo. Qual que é a ideia deles? É detectar o que a gente chama de onda gravitacional. Como que uma onda gravitacional é gerada? Quando objetos muito, muito massivos colidem, se fundem no universo. Então, quando a gente tem dois buracos negros se fundindo, é um evento tão, tão massivo, tão energético, que a fusão deles gera um abalo no tecido do espaço-tempo, que a gente chama. E esse abalo, essas pequenas ondas que são geradas, a gente chama de ondas gravitacionais que podem ser detectadas aqui na Terra. Tudo isso foi proposto pelo Albert Einstein lá no início do século de 1900, lá no início de 1915, quando ele propôs isso, que isso seria possível ser detectado pela teoria geral da relatividade. E demorou aí nada mais, nada menos que 100 anos para que a gente pudesse, então, construir esse equipamento, que é muito caro, precisou convencer o pessoal a construir. E, então, começaram a detectar ondas gravitacionais. Então, colisão de buracos negros, buracos negros com estrelas de nêutrons, estrelas de nêutrons com estrelas de nêutrons, tudo isso gera as tais ondas gravitacionais e que podem ser detectadas. Muito bem, até aí, tudo bem, é a aplicação dos observatórios de onda gravitacional. Mas aí, um grupo de físicos se reuniu e pensou o seguinte, será que, quando uma nave alienígena está andando pelo universo, dependendo aí de vários fatores, principalmente o tamanho da nave, entre outras coisas, será que ela não geraria uma oscilação no tecido do espaço-tempo e que a gente pudesse detectar? E aí, eles foram, então, começar a fazer os seus estudos, começar ali a pegar as equações, começaram a pegar ali todas as, o que eles tinham e chegaram à conclusão que, sim, que seria possível você detectar a onda gravitacional gerada por uma nave alienígena se movendo pelo universo. Mas tem duas coisas muito importantes. A primeira seria o tamanho da nave. Então, a nave, ela teria que ser muito grande para gerar ondas gravitacionais. Talvez, do tamanho do planeta Júpiter. Então, teria que ser uma nave realmente gigantesca para fazer isso. E outra, a velocidade. A velocidade, ela teria que estar aí caminhando, viajando pelo universo a cerca de um décimo da velocidade da luz, o que é muito rápido, né? Então, teria que ter o tamanho de Júpiter viajando a um décimo da velocidade da luz. E, além disso, tinha que estar relativamente perto da Terra. Cerca aí de 326 mil anos-luz. Os ciscos fizeram as contas todas e falaram que, nessas condições, os detectores que eles têm hoje seriam capazes de registrar, de detectar a onda gravitacional gerada por essa nave. E, aí, a gente poderia identificar onde essa nave estaria e, aí, saber se ela está chegando perto da Terra ou não. Muito bem. Mas, existe uma outra questão ainda nisso tudo. Se uma nave alienígena usar, por exemplo, o motor de dobra, que a gente chama, né? O warp drive, na hora que ela acionasse esse motor, essa dobra que ela causaria iria levar à geração de ondas gravitacionais. E, a gente poderia, então, detectar aqui na Terra também. Então, essa seria uma segunda, vamos dizer assim, opção na detecção de ondas gravitacionais legadas a naves alienígenas. Os pesquisadores falaram que, no momento, os métodos deles, né? De cálculo e tudo mais, estão aplicados a um tipo de nave que eles chamam especial, que é a Rapid and or Massive Accelerating Spacecraft. Ou seja, né? Tudo aquilo que eu falei, né? Uma espaçonave rápida e ou massiva, né? Acelerando aí pelo universo. Eles esperam que, no futuro, eles consigam generalizar esse estudo deles e, assim, ver se naves, por exemplo, menores ou naves, por exemplo, que viajem mais lentamente poderiam causar ondas gravitacionais para serem detectadas. Esse tipo de nave chama-se Raincraft e os pesquisadores estão querendo desenvolver um equipamento para ser colocado nos observatórios de onda gravitacional no LIGO, no VIRGO e no CAGRA, que são os que existem hoje chamado Raincraft Detection and Ranging ou RAMADAR. Esse seria o nome do equipamento. Seria um equipamento, um sensor, do mesmo jeito que eu falei ali para vocês, né? Que o Breakthrough Listen, ele desenvolveu sensores muito mais, né? Receptores muito mais sensíveis A ideia desse RAMADAR aí seria desenvolver sensores também cem vezes mais sensíveis do que os que existem hoje no LIGO, no VIRGO e no CAGRA para poder, então, detectar qualquer outro tipo de nave. A gente tem que lembrar algumas coisas, né? Primeiro que a própria detecção de ondas gravitacionais é um negócio extremamente recente mas é interessante, né? Como eu digo aqui, né? O pessoal fala aí que eu não acredito em nada e tal mas a busca por isso é muito interessante todas as iniciativas que existem para se ir atrás de vida, para se procurar por vida inteligente pelo universo e tal todas elas são sensacionais essa aqui, então, é mais sensacional ainda usar onda gravitacional para detectar naves alienígenas seria algo muito interessante e aí, fica aquilo, né? Eu sou um defensor aqui do que a gente chama de astrofísica multimensageira que é você usar o espectro eletromagnético as ondas gravitacionais e os neutrinos para estudar o universo e entender aí os grandes mistérios que a gente tem hoje já pensou se a resposta para encontrar vida no universo estiver na astrofísica multimensageira aí vai ser um negócio sensacional mesmo, né? Muito bem, vamos esperar, né? Todos os desenvolvimentos que serão feitos esses equipamentos que serão instalados mas está aí, é uma tentativa entra na mesma linha ali do Projeto 7 do Breakthrough Listen entra nessas mesmas iniciativas aí do MET também, né? de buscar por vida alienígena Será que vai ser por onda gravitacional? Seria um negócio assim realmente muito legal, hein? Muito legal mesmo Já pensou um negócio que o Einstein desenvolveu lá em 1915 sendo usado hoje para resolver aí grandes problemas, né? de detectar buracos negros e tudo mais mas também detectar vida alienígena evoluída Vamos aguardar e digam aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia e dessa iniciativa Combinado? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou, já sabe aquele tapa no dedão aquela voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão YouTubístico compartilha, favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui e Tchau.